Ajustar um close-up de uma flor Arquivo, abrir Cliquei na imagem da flor Se eu der um alto contraste aqui Ctrl-Shift-L Já ficou legal Já ajustou meu histograma Ficou bonito, não preciso Nada melhor do que isso Curvas Não preciso ajustar O branco está bonito, a gradação de branco está bonito Os detalhes, o verde do fundo Posso saturar um pouquinho a cor Imagem, ajuste Rui Saturation Ctrl-U Para abrir direto a janela Vou jogar aqui mais 15 Antes e depois Olha aqui o amarelo Estourou Então foi demais Nem consigo mexer Se eu mexer no contraste No contraste não, na saturação eu estouro Então Não vou mexer Cancel Então Está pronta Quero postar na internet Pensar que eu quero a largura de 1200 Ctrl-Alt-I Abrir a janela de tamanho da imagem Está o tamanho em pixels Largura 1200 Tamanho que eu gosto Dá um Ctrl-1 Vai ser nesse tamanho Vou dar uma aproximada maior com o zoom Só para ver se tem sujeira do sensor Como a imagem não está Uma ampliação muito grande Não está aparecendo Tanto Na macro Quanto maior a ampliação Maior a sujeira O Spot Healing Brush Tirei uma sujeirinha Aqui um outro Mas o sensor estava Bem limpinho Quando eu fiz essa foto Também Aí posso até tirar Não é uma sujeira do sensor É um machucadinho na pétala Pronto Vou ter essa alteraçãozinha bem Básica Só para Não tirar a tensão da imagem Aquela sujeirinha Não Ctrl-1 O tamanho que vai ser Para a tela Unsharp Mask Filtro Sharpen Unsharp Mask Colocar 100% Meio 3 Valor padrão Essa imagem Eu posso Forçar um pouquinho Colocar um raio 08 Antes E o depois A imagem Tem detalhes grandes Não nota Tanto assim Posso diminuir um pouco O threshold Vai para 1 Já nota Melhor Lembrando que O threshold Ele vai Onde você limita As tonalidades A mudança Do Unsharp Mask De uma tonalidade Para outra Está ok Está do jeito Que eu quero Ok Colocar uma assinatura Ferramenta de texto Pode ser também No teclado A tecla T Clico aqui Tassio Phillip Está uma cor Estranha Não quero Quero branco Coloco na posição Que eu quero Ctrl Enter Praticamente Some Para aparecer Um pouquinho Mais Vou lá No Função Drop Shadow Apareceu Uma sombrinha Apareceu Apareceu até demais Aí eu posso Diminuir Um pouco aqui Na opacidade Em vez de deixar 100% Diminuo um pouquinho 70% Já Ficou legal Minha assinatura Gostei Vou achar Está a imagem Layer Merge Visible Achatou Arquivo Salvar como Vou dentro Da pasta Internet Ah Tinha esquecido O detalhe Perfil Adobe RGB Mudaria as cores Na internet Então Dei um cancel Um ESC Edit Convert to profile Agora O espaço De destino É ser RGB Ok Agora sim Ctrl Shift S Salvar como Pasta internet Está aqui Profile SRGB Salvar Qualidade 8 Legal Para internet Ok Salvei Ctrl W Fechei Tua Seiko Massa Cob Piped Omega Tua Saiba Tua 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 O que é isso?